Gente, agora nós vamos trazer para você aqui um comentário, vamos trazer para você, você que está acompanhando a gente, você que está ligadinho, no nosso balanço geral. Vem aqui comigo, Israel. Vocês acreditam em mágica? Ilusionismo? Isso está acontecendo na cidade de Governador Eugênio Barros. O que está acontecendo? As pessoas vão procurar no Google, na internet, o portal da transparência da Câmara Municipal de Governador Eugênio Barros e simplesmente, como num passe de mágicas, o portal da transparência saiu do ar, sumiu, desapareceu. De acordo com informações da gestão do prefeito Chiquinho do Banco, até o meio do ano, ainda estava no ar, ainda estava ali, sem informações, sem informações, mas ainda estava ali. E agora, desandou, foi tudo. Sumiu, desapareceu. A pergunta é, presidente, vereador Isaac de Araújo, que gosta de cobrar, tem que ter transparência da gestão com a população. Cadê a transparência? O que está acontecendo? O que você quer esconder da população? O que você quer esconder da população? Cadê o portal da transparência? Quando procuram Câmara Municipal de Governador Eugênio Barros, não aparece nada. Não aparece nada. Quando a gente procura portal da transparência da Câmara Municipal de Governador Eugênio Barros, não aparece nada. Sumiu tudo, desapareceu tudo. E o interessante é que isso começou a desaparecer depois que começaram a surgir alguns repasses do governo Chiquinho do Banco para a Câmara, do Legislativo. O Legislativo, então, fez isso aí. Desapareceu, foi tudo. Sumiu. Aí a pergunta é, mais uma vez, presidente, vereador Isaac de Araújo, cadê a transparência com o povo? O que aconteceu com o portal da transparência da Câmara de Vereadores? Aí vem me dizer assim, não, foi um sistema, foi um sistema, deu um problema no sistema. O portal da transparência da Prefeitura não sumiu. Não sumiu. Aí eu quero perguntar para você, será se esse problema foi só no sistema da Câmara, do portal da Câmara de Vereadores? O que é que está acontecendo, vereador? O que é que está acontecendo? Você que se diz uma pessoa certinha, uma pessoa que não tem nada para esconder da população, por que tirar o portal da transparência do ar? O que é que você quer esconder? O que é que você quer esconder da população? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O portal da transparência da Prefeitura de Governador Eugênio Barros está normal, está no ar. Quem quiser ir lá, quem quiser ir lá encontrar, olha só, mostrando para você aqui ao vivo, mostrando para você aqui ao vivo, Prefeitura Municipal de Governador Eugênio Barros, olha só, está tudo aqui, tudo certinho. Tudo certinho. Israel, procura para mim agora o da Câmara Municipal da Cidade de Governador Eugênio Barros. Nós vamos fazer isso ao vivo aqui para você ver. Vamos fazer isso ao vivo aqui para você ver. Portal da Transparência da Câmara Municipal de Governador Eugênio Barros. Ao vivo. Ao vivo aqui para você. Nem aparece, olha. Nem aparece. Nem aparece. Fecha aqui, Israel. Fecha aqui para mim. Fecha aqui do Google para mim. Mostra lá em cima de novo. Mostra lá em cima. Olha, quando bota o portal da transparência da Câmara Municipal de Governador Eugênio Barros. Aparece o da Prefeitura de Governador Eugênio Barros. Mas o da Câmara não aparece. Não aparece. Presidente. Não faça isso, presidente. Tenha um compromisso com a população. Você, além de ser o vereador, é o presidente da casa. O vereador Francimar Carvalho era presidente da Câmara. E sempre o portal da transparência estava lá. Visível. Mostrando toda a transparência de tudo que acontecia na Câmara Municipal. Aí agora, na gestão do vereador Isaac de Araújo, simplesmente, quando a gente faz a pesquisa, não aparece nada. Como se não existisse um portal da transparência. Vale a pena ressaltar que já teve denúncia. Alguns meses atrás, teve uma denúncia apresentada junto ao Ministério sobre essa situação da falta de transparência da Câmara Municipal. E agora, mais uma vez, sumiu o portal da transparência da Câmara Municipal. Desapareceu. É complicado essa situação, viu, vereador? É complicado, vereador. Por favor, vereador. Não faça isso com a população, não. Não esconda as coisas da população, porque você é um servidor público. Você é um vereador. Você trabalha para o povo. Então, quem trabalha para o povo, tem que prestar conta com o povo. É verdade. E ao invés de prestar conta com o povo, você está escondendo as coisas. E isso não pode acontecer. Muito menos vindo de você, que cobra tanto da gestão, que quando está ali presidindo a sessão, tenta, de todas as maneiras, denigrir a imagem da gestão do prefeito Chiquinho do Banco. É verdade. E dizer que o presidente da Câmara é que mostra as coisas com total transparência. E agora, nem precisa mais falar nada, porque já está aqui bem visível o que está acontecendo. A população não merece isso. Você é um funcionário público. Tem contas a prestar com a população. E isso não está acontecendo. Infelizmente. Não está acontecendo. Nós vamos pegar as informações do valor que está sendo esse repasse para a Câmara Municipal. E a gente vai trazer aqui para vocês, com muita transparência. É diferente do portal da transparência aqui da Câmara. Vamos saber quantos funcionários existem na Câmara. Vamos saber tudo de certinho. Nós vamos trazer isso para você. Vamos trazer um debate, aqui um bate-papo. Vamos trazer a Donia Soares aqui com a gente. E vamos fazer. Vamos fazer aqui daqui. Quarta-feira. Nós vamos fazer ao vivo para você pelo canal do YouTube. Vamos trazer o procurador expedito. E se o presidente está convidado também. É, gente. O presidente está convidado também. Presidente Isaac, você está convidado a participar com a gente nesse debate. Para você explicar o que foi que aconteceu. O que foi que aconteceu. Por que fizeram aí essa mágica para desaparecer o portal da transparência. Vamos fazer esse convite para você. Está feito o convite, viu? Esperamos a sua resposta. Obrigado. Obrigado.